Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou iniciar uma produção maravilhinda! Então, se você tá procurando um modelo fácil, rápido e super econômico, assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar uma produção super linda, gente! Eu vou iniciar essa produção e quero aqui mostrar pra vocês uma organização que eu fiz aqui nos meus barbantes, gente! Quero fazer um tapete com sobrinhas de barbante. Então, aqui nessa cesta, ó, eu coloquei todas aquelas sobrinhas que são menores. Então, fiz aqui, ó, as bolinhas e olha que lindeza, gente! Fiz os novelos também, né? Dei uma organizada e aqui nessa cesta maior eu coloquei as bolinhas de barbante que eu tenho com mais barbante para uma outra produção também. Então, dei uma organizada aqui, gente, ó! Essas flores eu coloco nas embalagens para as minhas clientes. Então, eu já deixei aqui já pra facilitar também. E aqui, gente, ficou dessa forma. Olha que lindeza! Tô super apaixonada! Vocês sabem que eu amo esse cantinho. Por quê? Eu fico muito inspirada, gente, quando eu vejo vários barbantes assim juntos. Já vai me dando ideia de combinações de cores também. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Coloquei alguns barbantes ali também, ó. Aqui, gente, eu coloquei os barbantes que eu tenho uma única, um único cone, né? Da mesma cor. Então, ficou dessa forma esse cantinho. Gostaram? Nem contem aqui nos comentários. Depois eu quero mostrar um pouco mais do ateliê pra vocês também, gente. Então, esse cantinho ficou assim. Então, vamos lá? Iniciar uma produção. Peças fáceis, rápidas, super econômicas. Espero muito que vocês gostem. Se você gostou desse cantinho, comenta aqui, gente. Isabela, amei esse cantinho no seu ateliê. E vamos lá? Produzir? Vou separar os meus materiais. Eu quero utilizar, gente, ó, desses cones. Eu também tenho aqui no ateliê outros cones de barbante que tem um único cone de cada cor. Por exemplo, aquele amarelo. Amarelo, eu só tenho esse amarelo que é com esse lote. Aqui eu já tenho um outro amarelo, ó, que é um lote diferente. Então, eu vou utilizar esses cones que só tem um cone apenas da mesma cor. Aqui a cor cru, eu já tenho mais, gente, ó, tá vendo? Então, eu quero utilizar esses cones de barbante que tem apenas um cone de cada cor pra fazer produções lindas. E aqui também tem outros cones, ó. Esses cones já estão abertos e tem outros cones que eu não tenho mais o mesmo lote. Então, eu preciso utilizar esses barbantes. Vou escolher aqui uma dessas cores, né, para iniciar a minha produção e volto mostrando todos os detalhes para vocês. Vamos lá produzir, gente? Separem os seus materiais e vamos produzir peças fáceis, rápidas, peças econômicas, peças mais elaboradas também, gente, para que a gente consiga vender bastante. Gente, e olha a lindeza que ficou. Esse modelo fácil, rápido e super econômico, minha gente. Eu tô simplesmente apaixonada com o resultado dessa peça, gente. Eu achei que ficou muito, muito lindo. E vocês? Vocês gostaram? Gente, quando eu postar esse vídeo, já vai ter vídeo aula passo a passo aqui no canal. Então, eu fiz, ó. Primeiro, eu fiz ele assim, na cor vermelha, gente. E eu amei. Vocês gostaram? Me contem aqui abaixo nos comentários. Esse modelo é um modelo fácil, rápido, super econômico. Fiz ele em outra cor também, que eu já vou mostrar para vocês. Mas eu confesso para vocês que eu me apaixonei tanto por esse modelo, quanto por essa cor também. Eu achei que ficou muito lindo na cor vermelha, gente. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Então, me deixem aqui abaixo nos comentários. Esse modelo, gente, ele fica bem certinho. Olha a lindeza que fica. Não fica embabadado, não fica repuxado, fica muito lindo. Então, eu utilizei o fio número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Esse aqui, gente, eu trabalhei todo no fio 6. Mas vocês também podem trabalhar com o fio número 8. Ele vai ficar um pouco maior. Dá pra fazer aí com outras, com outros fios, né? Dá pra trabalhar com o fio mais fino e com o fio mais grosso também. Então, eu fiz com o fio número 6, mas vocês podem utilizar o fio número 8 ou também pode utilizar o fio número 4. Com o fio número 4, ele vai ficar menor. E com o fio número 8, ele vai ficar maior. O tamanho, ele sempre vai variar de acordo com a sua tensão de pontos. Deixa eu mostrar aqui os detalhes, gente. Olha que lindo. É muito lindo. Então, o tamanho, ele vai variar de acordo com a sua tensão de pontos. Se você tem o barbante, né, número 6 e quer trabalhar com agulha 4 milímetros, também dá sim, gente. A diferença é que ele vai ficar um pouco maior, né? Vai depender muito da sua tensão de pontos, do tamanho do seu ponto. Cada pessoa tem uma tensão de pontos diferente. Mas, quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostaram. Me contem aqui se vocês já fizeram esse modelo, né? Já vai ter a videoaula, como eu falei pra vocês, disponível no canal. Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo. E olha esse modelo na cor amarelo-ouro. Minha gente, tô apaixonada. Então, gravei a videoaula pra vocês nessa cor, no amarelo-ouro. Já tem videoaula disponível passo a passo, né? Quando eu postar esse vídeo, já vai ter a videoaula. E, gente, qual foi a cor que vocês mais gostaram? Me contem aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que ele, num tom vermelho, ficou mais bonito? Ou vocês acham que num tom amarelo-ouro, ficou mais bonito? Então, qual cor vocês mais gostaram? Eu quero fazer outras combinações de cores, gente. Então, me ajudem aí com uma outra cor para que eu faça uma outra produção desse centro de mesa. Que ficou assim, uma lindeza. Eu amei, gente. Amei. Ficou muito lindo. Então, quero saber a opinião de vocês. Isabela, qual foi a medida desse seu centro de mesa? Gente, esse meu centro de mesa, ó. Contando aqui de uma pontinha até a outra. Ficou com a medida de 65 cm de diâmetro. Isso na minha tensão de pontos. Tanto ele ali, ó. Num tom de vermelho. Quanto ele aqui num tom de amarelo-ouro. Tô apaixonada, gente. Amei demais esse modelo. É muito fácil de fazer. Rapidinho e econômico também. Já vou tirar umas fotos. Já vou mandar foto para as minhas clientes, né? E eu acredito que quando eu postar esse vídeo, já vai ter vendido essas peças também. Gente, eu sempre falo para vocês. Postem foto nas redes sociais. Mandem foto para as suas clientes. Sempre que eu tô fazendo as minhas peças, gente. Eu mando foto para as clientes. Quando vocês estiverem fazendo a peça de vocês. Vão fazendo a peça de vocês com todo amor, gente. Façam o melhor que vocês podem fazer com o material que vocês têm na sua casa. Então, se você não tem essas cores que eu tenho. Vocês podem utilizar outras cores. Que vai ficar super lindo. Vocês têm que fazer a peça de vocês. O importante é que a gente faça o nosso trabalho, né? O nosso crochê. Ou qualquer tipo de artesanato que vocês estejam fazendo. Que a gente faça com amor. Para que quando a peça chegue na casa da cliente. Elas sintam, gente. Consigam sentir o carinho que vocês tiveram, né? O amor que vocês tiveram ao trabalhar na peça da cliente. Então, caprichem, gente. Caprichem. Que elas vão ficar apaixonadas pelo trabalho de vocês também. E sempre procurem fazer. Se você tá fazendo a peça à pronta entrega. Procurem fazer peças que sejam nas cores. Que as clientes de vocês mais procuram, gente. Para que quando você mande a foto. Ela já se apaixone. Eu tenho uma cliente que ela ama o tom de vermelho. Então, eu já vou mandar a foto desse centro de mesa pra ela. Tô pensando em ficar com esse centro de mesa pra mim, gente. Acredito que eu vou ficar com ele pra mim. Porque eu amei. Mas eu vou mandar a foto pra ela. E se ela gostar. Eu já vou fazer um centro de mesa na cor vermelho pra ela também. Tenho clientes que amam o tom de amarelo. Então, façam as peças que vocês estiverem fazendo aí a pronta entrega. Lembrem de fazer, gente. Com os tons que as suas clientes procuram. Quando vocês forem comprar os barbantes, né. Lembrem de comprar também, assim, os tons que mais vendem aqui no meu ateliê. Me contem aqui abaixo nos comentários. Qual cor vocês mais vendem aí no ateliê de vocês. Aqui, gente. O vermelho com o cru. O vermelho, só o vermelho, como eu fiz esse centro de mesa. Eu vendo bastante. Peças nos tons, assim, de caramelo com cru. De cru com amarelo. Não vendo tanto, gente. Mas, assim, ó. Só no tom de amarelo eu também vendo. Mas, assim, o que eu mais vendo é no tom de vermelho e vermelho com cru. Então, façam peças nos tons que as clientes de vocês procuram. Gente, é sempre bom fazer as peças nas cores que as nossas clientes procuram. Mas, a gente também faz peças, né. Também pode fazer as peças nas cores dos barbantes que a gente tem na nossa casa. Por exemplo, tem aquele verde ali, ó. Se eu mostrar o barbante, só o barbante, pode ser que a minha cliente não queira o centro de mesa na cor verde. Mas, se eu tiver o centro de mesa na cor verde, já prontinho. Quando ela vir, pode ser que ela se encante e já compre também, gente. Então, postem sempre a foto nas redes sociais. Faça a propaganda das suas peças. Então, gente, quando vocês estiverem fazendo a peça de vocês, vão conversando com Deus. Pedindo para que Ele abençoe o trabalho de vocês. Para que Ele abençoe com clientes também. Para que Ele abençoe a vida das nossas clientes, gente. Para que elas venham a comprar também as nossas peças, né. Então, é muito bom fazer isso, gente. E quando vocês conseguirem vender, agradecer. Agradecer a Deus por cada conquista. Agradecer a Deus por cada venda. Ai, gente, eu sou tão grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Tudo que Ele tem feito, gente. É muita gratidão. Meu coração, assim, fica cheio de gratidão. Quando eu lembro de tudo que Deus já fez por mim. E quando eu vejo tudo que Ele tem feito. Só Deus, gente. Deus é muito, muito maravilhoso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Que eu tenha te inspirado. Tanto no modelo, quanto na combinação de cores também. Cecília está por aqui, gente. Então, vocês estão escutando, né. Ela está mexendo aqui. Então, por isso que vocês estão escutando esse barulho. Isabela, qual valor você vai vender um centro de mesa como esse? Gente, sugestão de valor para esse modelo. Gente, uma sugestão de valor para esse modelo entre R$70 e R$90. Mas o valor, ele vai depender da sua região, de quanto você paga no material, né. Então, é isso. Gente, eu vou passar para vocês aqui quanto eu gastei de material. Gente, esse é o valor sugerido, né. Entre R$70 e R$90. Não quer dizer que você tem que vender por esse valor. O valor, ele vai depender da sua região, de quanto você paga no material. Gente, ficou com 65 centímetros de diâmetro. E eu utilizei 278 gramas de fio, gente. De barbante para fazer cada peça como essa. Então, é isso. Super beijo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito as suas vendas. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo, dessas cores. Se você gostou, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilha o link, gente, desse vídeo nas suas redes sociais. Clica no gostei. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.